Lá em casa, vive cheio de brasileiro. Sempre tive esse laço muito forte com os brasileiros, porque a gente parece que a gente se entende. Eu vim para o Canadá 12 anos atrás, meu pai trabalhava na Embraer no Brasil e foi contratado pela Bombardier aqui no Canadá. Viemos todos, viemos nós cinco, meus pais, meu irmão, minha irmã e eu. A primeira coisa que eu pensei, eu quero ver a neve. Então, para mim, eu acho que ver a neve, uma casa nova, uma vida nova, foi bem interessante a ideia. Chegamos em julho, então era verão, deu para acostumar um pouco aqui antes de pegar o inverno. Eu cheguei aqui e não falava praticamente nada. Então, eu fui para a escola, eu tive a sorte que a minha professora falava português. Ela era de Portugal, então ela me ajudou muito nesse primeiro ano aqui no Canadá, mas foi muito difícil. Eu acho que demorei uns três anos para dizer que eu estava entendendo tudo na escola. Nunca tinha passado pela minha cabeça. Eu sempre quis ser modelo, sempre gostei de tirar fotos, mas ser Miss nunca foi, nunca cresci pensando, nossa, quando eu crescer vou ser Miss. Foi por um acaso, aconteceu. Na verdade, o primeiro concurso que eu participei se chama Miss Brasil no Canadá e foi em 2002. Me acharam num bar brasileiro e aí me chamaram para participar e foi por um acaso. Quem fez a minha inscrição foi minha irmã. Então, ela fez isso como uma surpresa e eu acabei indo. Eles fazem entrevistas e aí tem a fase regional do concurso, que foi de Ontário. Aí foram 45 meninas e escolheram 12. E depois, na fase nacional, tinham 57 meninas. Me escolheram uma. É um troféu, de uma certa forma, né? Que nem aquelas pessoas que ganham o Oscar, que colocam em alguma estante. Essa faixa é assim para mim. Eu acho que o fato de eu ter ganhado o Miss Canadá vai ser uma história que eu vou poder contar para os meus filhos e é um orgulho que vai passar por geração em geração. É um concurso muito maior, tem 84 países, 84 meninas representando o seu país. Foi nas Bahamas, foi incrível. A gente estava lá por três semanas e eu vivi coisas que eu acho que eu nunca faria na minha vida se não fosse por esse concurso. Bateu! Porque eu via as bandeiras brasileiras e via as bandeiras canadenses. E eu ficava assim, nossa, para quem será que eles estão torcendo na hora, ali no palco? Com certeza você fica assim, nossa, estou super feliz de estar representando o Canadá, mas seria ótimo também representar o Brasil. Os dois. Eu tenho dupla cidadania, então aqui eu sou considerada canadense e no Brasil eu sou considerada brasileira. Para mim não podia ser melhor. Aqui é a minha casa e o Brasil também, vai estar sempre no meu coração. Ela ri muito disso, mas eu fui Miss Rádio Caxambu. E Caxambu, ela fala, Caxambu é uma cidade pequenininha. É uma cidadezinha de Minas Gerais. E eu digo, não é, já tem três semáforos, cresceu. Olha, foi uma experiência ótima. Não fui para o Miss Universo por causa disso, mas eu adorei. Quando vi a Mariana lá no palco representando o Canadá, para mim foi o maior orgulho. Por ela ter vindo para um país, chegou aqui sem falar inglês, se adaptou e agora está representando o país. Depois que acabar o meu ano como Miss, eu vou voltar para a faculdade e me formar como professora. Eu me vejo daqui um ano, daqui dois anos, dando aula para a pré-escola. O Canadá, para mim, é o país das oportunidades. É um país que realmente aceita todas as culturas, todas as raças. Então, para mim, é o país que eu escolhi para viver. No coração, com certeza, sempre quero voltar para visitar. Não sei, um dia talvez voltar a morar, mas, por enquanto, acho que a minha casa é por aqui. Primeira coisa, minha família. Meus avós, meus tios, meus primos estão todos lá. E, em segundo lugar, é aquele calor humano do brasileiro que é difícil de encontrar em qualquer outro lugar. Sinto muita falta disso, de você chegar em qualquer lugar, seu vizinho ser seu melhor amigo. Isso eu acho que só o Brasil mesmo tem. Lá em casa é só comida brasileira. Eu adoro, é lógico que o nosso feijão com arroz, carne moída, mas eu amo, é frango com quiabo. E lá em casa sou eu que tenho que fazer, porque minha mãe não faz, não. Eu namoro um brasileiro há sete anos e não foi uma coisa que eu procurei. Apesar de que eu sempre disse que eu ia casar com um brasileiro. Ele é de Belo Horizonte e é assim que eu mantenho meus laços brasileiros aqui no Canadá também. Um beijo para todos, Canadá e Brasil, brigadão. Tchau, tchau. E aí